Música 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 . 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 E aí e nós temos o que é a minha vida, e a minha vida. Eu tive uma chance com o nosso amigo, que nos 3M, 3M e 3M e 4M, não tem gente de todo o dia. Como se você olhe a fazer, eu quero que você tenha a ser feita em que se transformam no Brasil. O nosso país é grande, temos o nosso normal, até o nosso país, com o nosso país. E com o nosso país é o nosso país. Agora, como dizem que o nosso país é feito, asamorados e a nossa idade, o nosso país é a dizer, o nosso país é o nosso país, Tchau, tchau. 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 é o nosso para o nosso banheiro. Isto. Isso. é o que quer 때? Para que o pai seja uma coisa que eu quero fazer Falando eles são exemplos Mas há um 0.4 ou menos, não investigators ainda são spores Tem pessoas que fazem hoje Temosigos humans mas, as pessoas que fazem hoje existed depois disso eles deixamiatkom Porque nós temos que dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, aí. Então não se criou, não se criou, também se criou. É, aí você tem que aprender, não? É, 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 é. Nós temos que ter nome da terra, então, que é a nossa família, nós antes, todos se chamamos da Lê Sia. Tem o que chamamos da Lê Sia, entendeu? Tem o que chamamos da Lê Sia? tem o que tem o que chamamos de Lê Sia. Tem o que chamamos da Lê Sia, tem o que chamamos da Lê Sia. Mas agora, nós temos que ir embora. já há um p Maduro já está, já está acentado já está acentado antes o tempo da água é um p Sonho é um pão de 300,000 estábios ou um pão de! agora não é? agora é um pão de café agora é um pão de café agora é um shampoo agora é um pão de café antes de ir mais prontos não faço isto mas existe um pão de café antes de ir destas com muito dinheiro antes de ir ao pão agora é um pão Então, a gente tem de ter gente contada agora, então, hoje, nós temos de ter gente contada, já temos de ter gente contada. Então, se você quiser o nosso corpo, depois de colocar em casa, com toda a lei que você não tem vontade, não importa você seja em casa, ou seja em casa, ou seja em casa, ou seja em casa de noite, a gente tem um perdão, tem muita gente que não se devemos. tem que se devemos se devemos se devemos. 25 anos, 15 anos, e tem que ser 10 anos, 8 anos, 6 anos, 4 anos, 3 anos, e tem que ser mais? Isso é o que se transformarmos da cidade. Se o nosso amigo, se a gente fala do dia, se a cidade não é muito grande, se a gente tem que ser mais grande, se a gente tem que ser 3 anos, se você não quer dizer que era uma sociedade, Eu te digo que é só e só e só e só. O nosso país é móvel ouça. O nosso mundo de 3 anos com a gente é similíssima. É muito grande. Então, o nosso artigo do mundo real, o nosso artigo, o nosso artigo de 7 anos de lutas, sempre que você possa falar com um atleta para nós comemos. Obrigada. Para vocês, todos os anos com culpando. Vamos lá, vamos lá. E aí Eu quero que não sei lá Que me amar com o tempo da minha filha Eu te vi que nhau de20 Você te raro, eu te vi que nunca vou começar Eu quero que você achou lá Já vim, você gostou de lá Viva o meu irmão, eu gostei de nós Você gostei que já fiz umagradação Você gostei de achar que eu vou passar Você gostei muito bom O que é isso? Saindo por tudo um todo vai-n hernão Sendo por tudo um todo vai-n hernão É todo assim, sim, 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 sim Para ir em mim de todas as tantas Criou que eu sinto a ela Tomei é o tempo e vai-n hern Sendo em um só no estacionado, que eu tenho mal Mas como eu sou qualquer coisa E todo o tempo, eu não sou Não sei eu o tempo Eu te amo, eu te amo, eu te amo já Sendo por tudo um todo vai-n hernão Ainda eu não não soubesse de rai, Enquanto eu não soubesse de rai, Então eu soubesse de rai, E a honra, Se gostou de fazer o meu amor, Eu não soubesse de rai, Eu soubesse de rai. Obrigada, então eu soubesse de rai, Um dia que vai fazer muito bom! Obrigada, vocês estão em cena, muito bom! Obrigada, obrigada, obrigada. Aylland Thil Khandi, e-mail aqui em lazim. Tain Zeeu, agradeço vários rastrões de seu apoio. Quando tem... 10.7 dons, 1.0 c... 1.0 c... 1.8. Em são sieves de la trânsla, seu rato é só em cidadão. Você deve chamar a trânsla em cidadão. É... E também é? É... Eu sou. Eu sou. É... É porque o Senhor esta terra em um do Evangelho. Obrigado, organicemente com vocês que acho que estáetando. É, um acústico mas com causa de nós do Senhor. Obrigado, nós comadres de encontros, Nós convidamos pra cá doutras, comadres de encontros, comadres que estamos comadres, para a minha vida, Sim. Nós vamos lá para o dia um dia. Sim, nós temos quando estamos lá. Não tenho tempo. Obrigado, o nosso grande abraço, eu tenho aqui. Eu tenho aqui também, agradeço o nosso próprio apoio de ouvidas emções. Estamos em prática, o nosso nosso apoio de todos os dias, nos dias de todos os dias. E também nos seus apoios, nos seus apoios e nos dias, se tornou um povo. Então, nós temos um bom trabalho. Então, nós vamos falar um pouquinho. Vamos, vamos lá! Vamos, vamos, para todos vocês. OK, vamos. Tchau, senador. Bom dia, o dia. Tchau, tchau. E aí Seja bem-vindo, sejam bem-vindo, sejam bem-vindo, sejam bem-vindo, sejam bem-vindo. Não podemos ser mais fácil de dizer que é o primeiro. Aqui tem o tempo de desenvolvimento. Porque eu acho que muito tempo, em um tempo todo está aprendendo. Por exemplo, uma pessoa que sejam bem-vindo, tem o tempo de desenvolvimento. Então, sejam bem-vindo, tem o tempo de desenvolvimento. Lembrando aqui, você já sabe, antes de ver a primeira vez, No outro lado da minha mãe Rossos A minha mãe é a minha mãe A minha mãe é tão tão bonita Eu tô à cabeça só quando tui É aquilo que eu tô na casa É algo que eu tô se laurinha É uma mãe de Tiago Chegou de Tiago Meu amor de Tiago Tô à cabeça só quando tui Eu tô à cabeça só então Eu não quero que tui Hoje é essa brincadeira O que tui iria Mais uma vez que tui ela não vai Porque tui de ninguém Eu oi não vai É O que tui já está aqui É que nós vamos ver com a gente que se vê em um tempo, com um tempo de feliz, e que é o fim de ficar com um bom dia, para que todos vocês sejam bem. O primeiro ano, é o nosso ensino, é o nosso ensino. O nosso ensino é o nosso ensino, há um milho de milho, há um milho de milho, há um milho de milho. Vocês sabem que antes, o nosso ensino é o milho de milho, não há três milho de milho, não há três milho de milho, em dia 10 anos Você vai ter um tempo de 10 anos no dia 1 ano de 3 anos é preciso ter o nosso tempo Então, eu acho que isso não é tão difícil Eu acho que é um tempo de 3 anos no dia 1 ano 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 de 10 anos para os meus amigos ver o que é muito bom o que é muito bom Ok, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E ai 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 aiCHANAN billions E ai 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 um now fills com a igreja Ujia um zuur E ai 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 Thema Gai hai com quemrifá чirásá. Bומa de fermirrina Umas ao sehrONG Oso é que é um no meu às rua Pela 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 Tchau, tchau, tchau.